Acabou a minha! Então presta atenção pessoal, vou estar lendo aqui os níveis de garantia do produto da Saporito e vou estar lendo da Selecta aqui pra vocês verem, tá? É umidade, é isso mesmo que você viu aí na capa desse vídeo. Eu vou estar trocando a ração Selecta, Selecta Natural, tá bom? Pela ração Saporito. Pessoal, eu vou fazer um teste durante alguns meses, tá bom? Então, dessa ração aqui, na qual eu, Eliezo Alves, não sou fã. Eu não gosto dessa ração porque ela contém sementes. E de repente você deve estar me perguntando, Eliezo, por que você vai utilizar a Saporito ao invés de usar a Selecta? Primeiro, eu moro no interior e a ração Selecta aqui não vende. Onde eu moro não vende, tá? E de repente você pode estar me falando, compra pela internet. Se eu comprar pela internet, o preço do frete dá duas, dá pra comprar dois pacotes de ração. O frete é muito caro, o frete pra minha cidade sai em torno de R$ 200,00 e um saco de 3 kg. E aqui na casa de ração, na qual, na casa de ração aqui na minha cidade, próximo à minha cidade, na verdade, né? Porque na minha cidade mesmo não vende ração pra tinta-ferro, só tem essa ração aqui. Então, eu vou estar testando pra vocês aqui, ó. O pacotezinho de meio quilo, que custou R$ 10,00. Eu vou estar testando pra vocês essa ração. Eu vou falar a minha impressão, tá? Aproveitando que o meu tinta-ferro está de muda, vou fazer a transição de ração para a Saporito, tá? Eu vou estar lendo aqui pra vocês e fazendo uma comparação dos níveis de proteína. Pra vocês verem que essa ração, por mais que ela contenha semente, o nível de proteína e outros níveis não estão longe um do outro, tá bom? Estão bem próximos. Por exemplo aqui, ó. Presta atenção, criador. Já vai deixando o like, já vai compartilhando aí esse vídeo, tá bom? E vamos aí, está acompanhando. Escreva aqui nos comentários qual ração você serve para seu trinca-ferro. Qual a ração que você usa na sua casa. Eu vou usar agora a Saporito, porque aqui na minha cidade não tem Selecta. Alô, Selecta, presta atenção. Manda a ração pra nós aqui, ó. Acabou a minha. Então, presta atenção, pessoal. Vou estar lendo aqui os níveis, tá? De garantia do produto da Saporito. E vou estar lendo da Selecta aqui pra vocês verem, tá? É umidade, 120 por quilograma. Proteína bruta, 160. Vou ler proteína bruta e umidade aqui. Ó, umidade, 120. Ou seja, o nível de umidade da Saporito e da Selecta são a mesma coisa. Então, ela tem a mesma maciez, tá ok? É proteína, 180 Selecta. Proteína bruta, 160. Aqui tá perdendo 20, né? 20 por quilograma aqui na Saporito. Ela tá um pouco abaixo, né? Então, vamos lá. Extratos estéreos. 15 por quilograma. Extratos estéreos. 90. Eu não sei qual a diferença desses extratos aqui, mas eu sei que aqui tem muitos, né? Talvez deve ser essa coloração que vai aí na ração, né? Deve ser essa coloração que vai na ração. Que não é uma coisa boa, tá? Eu tenho ciência disso. Vamos lá no que mais interessa. Fibrose. Fibrose. 90, né? As fibras aí. A fibrose aqui tem 30, tá? Então, aqui vai conter mais fibrose por causa da semente, tá bom, pessoal? Por causa da semente. Vamos atentar isso aí. Os minerais 85, minerais 60. Então, aqui já está ganhando em algumas qualidades, tá bom? É bem impressionante a gente estar comparando, né? Do que ir no mimimi das pessoas. Eu tô lendo aqui e estou mostrando pra vocês, né? Cálcio máximo. 10 por quilograma. E aqui cálcio máximo tem 11 por quilograma. Então, nas vitaminas mais importantes, a selecta tá melhor. Tem mais proteína e tem mais cálcio, beleza? Fósforo. Fósforo também é muito importante. Vamos ler aqui. Fósforo tem 3.5. E aqui tem 5, né? Então, aqui contém mais fósforo que essa. Pessoal, vocês podem ver que as rações, elas são bem próximas, tá bom? São bem próximas. Qual a diferença? Qual que essa ração aqui, ela tem de ruim hoje que eu posso estar falando pra vocês? Essa ração aqui, o que ela tem de ruim é a questão dela ter semente, tá bom? E ela ser colorida. Porque como eu li aqui, ela contém mais colorante. Ela tem aquela coloração aí que não é legal pro estômago da arte, tá? Então, ela é bem próxima aí. Ela perde em poucas coisas. Mas como eu não vou dar somente a essa ração, eu vou estar dando frutos e verduras. Com certeza essa ração vai estar suprindo aí, meu passo. Vai estar nutrindo ele legal. É interessante, pessoal. A gente faz esses testes aí, tá? Vou fazer uso dela aqui por alguns meses até a minha chegar. Quando o pessoal vir aqui pro interior, vai trazer pra mim. Então, a minha selecta vai estar chegando aí. Mas, por enquanto, eu vou estar usando aí. E vou estar mostrando pra vocês o desempenho do meu trinca-ferro. Eu quero saber o que vocês acham, tá? Dessa ração, se vocês já fizeram uso. É praticamente uma ração que muitos criadores usam assim que começam a criar trinca-ferro, tá? Eu gostaria de estar usando aí, logicamente, né? A selecta, mas como na minha cidade não tem, eu tenho que improvisar e tenho que estar cuidando do meu passarinho. Isso é mais importante do que tudo, tá? Cuidar do nosso espaço. Deixem aí nos comentários a sua opinião, tá? Deixem qual a ração que vocês mais gostam de estar utilizando aqui. Porque eu vou utilizar a selecta, a saporita, tá? No lugar da selecta por enquanto, tá ok? Então, tamo junto aí. E aí E aí